Exigimos que o Governo do Partido Socialista dê o exemplo e acabe com a precariedade desde logo na administração pública, dando um impulso ao PrefPAP e impedindo que esta manhã venha a ser visto como um lombro no processo da regularização extraordinária dos trabalhadores com vínculo precário. Passam as semanas, passam os meses e aquilo que já devia de estar resolvido, há meses atrás, ainda hoje está por resolver. Mas há uma coisa que eles não são mais persistentes do que nós e perante isto nós vamos continuar a lutar para que estes homens e mulheres que há 5, 10 e 15 anos estão a trabalhar, a ocupar postos de trabalho permanentes com vínculos precários, passem definitivamente aos quadros efetivos da administração pública e dos respectivos serviços. A CGTP Intersindical reafirma ainda a importância da regionalização para melhorar os serviços públicos e assegurar a coesão social e territorial do país, caminho que se impõe percorrer e que se contrapõe ao condenável processo de transferência de competências em cargos para as autarquias que o Governo do PS estabeleceu com o PSD. O país precisa de uma política alternativa que assegure a justa distribuição da riqueza, combata as desigualdades e valoriza o trabalho dos trabalhadores, invista na produção nacional, na reindustrialização e na modernização do aparelho produtivo, reconstitua um forte setor público empresarial. Esta é, pois, uma luta que nos convoca a todos, homens e mulheres de todas as gerações, que, cumprindo que os seus deveres exigem que os seus direitos sejam respeitados e valorizados. A hora é de ação, reivindicação e luta nos locais de trabalho e na rua, para assegurar a resposta necessária que os trabalhadores reclamam e o país precisa. Uma intervenção que, no plano cívico, vai ser determinante nos próximos atos eleitorais. Importa, por isso, combater a ideia das maiorias absolutas. Nunca, mas nunca, essa maioria absoluta se tornou favorável aos trabalhadores, mas, pelo contrário, foi um instrumento virado contra os trabalhadores, contra os seus direitos e contra os seus interesses. Mas, se há avanços em relação a algumas matérias, elas só foram possíveis, porque o governo do Partido Socialista não tem maioria absoluta, porque teve que negociar com o PCP, com o Bloco e com os Verdes, e porque teve também que ouvir as reivindicações e propostas da CGTP. A única coisa que cai do céu é a chuva. O resto é a luta. A luta é aquela que nos espera para melhorar as nossas condições de vida e trabalho, para pôr o nosso país na senda do progresso e justiça social, um país desenvolvido e soberano. Viva os trabalhadores e trabalhadoras de Portugal. Viva os sindicatos da CGTP. Viva a CGTP intersindical nacional. A luta continua. CGTP. Unidade sindical. CGTP. Viva os bancários do povo, camponeses que a terra lavais, libertaivos do jogo para sempre, é o povo que em vós libertais. Unidade, 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 do trabalho com o rol capital. Camaradas do Tempo Unidos, porque é nossa vitória final. Camaradas do Tempo Unidos, porque é nossa vitória final.